Terça-feira tem clássico Palmeiras e Santos e os dois times têm ótimos camisas 10, jogadores de meia, de criação. O Palmeiras, Cleiton Xavier. No Santos, Lucas Lima. E a gente conversou com os dois, se liga. Duas peças raras. Hoje em dia é difícil encontrar um meia-armador. Na falta de um, vão ter dois em campo na terça. O futebol hoje, principalmente no Brasil, está criando mais meia-atacante de estar chegando dentro da área, de estar finalizando. Então, eu falo que eu sempre gostei de armar, de fazer isso. Acho que o meio-campo tem que gostar dessa função de dar assistência. Às vezes deixa sua vaidade de lado para dar um passe. O futebol está muito competitivo, né? O futebol está mais de força, contato, né? E, às vezes, acaba ficando um pouco para trás, né? Esse jogador de mais cadência, de mais qualidade. Porque você também tem que evoluir, tem que igualar na força física, na vontade. Senão, você fica para trás, né? Cleiton Xavier carrega até o número da sua função nas costas. Na hora do jogo, a gente nem lembra o número de camisa. A gente quer mais ajudar de alguma forma, até mesmo na defesa, tirando uma bola. Cleiton Xavier pode não ter toda a badalação do Lucas Lima, mas conquistou um espaço importante aqui no Palmeiras. E cumpre funções essenciais para a forma de pensar do técnico Cuca. Cleiton é o cara do Palmeiras para cadenciar, para segurar a bola. E é muito utilizado dessa forma, principalmente nos jogos em casa, onde o Palmeiras está invicto nesse brasileiro. Ele aumentou a posse de bola com a entrada dele. É um jogador com uma categoria diferenciada, com uma visão de jogo. Eu já vi o passe que ele deu para o pênalti no Gabriel Jesus. É um passe que poucos jogadores têm essa visão. E é o que a gente explora dele, essa qualidade, essa visão de jogo. Essa visão de jogo já garantiu cinco assistências na conta nesse brasileirão? Ele ainda fez dois gols. O Lucas Lima tem só um gol e uma assistência no brasileiro. Mas vale destacar que ele perdeu cinco rodadas defendendo a seleção na Copa América. Na verdade, a gente fica triste pelo Dunga, mas sabemos como é o futebol. Então eu espero estar tendo sequência com o Tite, mas sei que tenho que provar aqui no Santos para estar chegando lá novamente. E o Tite com certeza vai estar vendo todos os jogos. Se tiver oportunidade, vou ficar muito feliz. Por enquanto, Cleiton Xavier e Lucas Lima se encontram somente em lados opostos. Defendendo os seus próprios interesses, cada um do seu jeitinho. São um tipo de diferente, né? Mas ele é um jogador muito técnico, muita qualidade. Acho que ele tem esse poder de estar o ritmo muito bem. E é um jogador dinâmico. Acho que eu sou um pouco mais dribador que ele, mais agudo de ir para dentro. O Lucas é mais jogador de carregar bola, de enfiado. Eu sou um pouco mais de movimentação. Procuro sempre estar me movimentando, de dar um, dois toques na bola com mais rapidez. Mas é um jogador de muita qualidade, né? E a gente, sabendo disso, certeza que o Cuca vai armar uma estratégia aí para a gente poder anular ele. Iguais, mas diferentes. Um mais contido, discreto. A gente espera fazer um grande jogo na terça-feira e conseguir os três pontos. O outro, abusado. Na carta terça-feira. 1 a 0. Gol de quem? Lucas Lima. Beleza. Valeu. Palmeiras e Santos. Um duelo de classe. Leiton Xavier! O Lucas Lima! Gol do Santos!